Aô, tá bom Bom dia Vai que eu faço o cu Esse cara mais engraçado Vai que vai Ai, esse jogo é maneirão, hein Eu não entendi o que ele falou E aí, galerinha, beleza? O que tá falando aqui? É o... O Lando M2 Um aparelho, moleque, de Minecraft Tá alagando boca Porque eu tô... Eu tô render usando... V render usando vídeo, mas... Mas, cara, é isso aí É... Eu vou ensinar pra vocês A como minerar, velho Tem como ir pra baixo d'água Pular O jogo em si é bem aí lá Mas, tem gente que não sabe Tô com uma armadura aqui De pedra Que brilha Que você pega uma picareta Você vai batendo, batendo E é isso Vai batendo Você vai deixar vários utensílios Tipo pedra Tipo areia E de gelo, tá vendo? Eu... Eu entendi a referência Já sei Somente o Chapolin colorado Pode reduzir seu tamanho Com suas pastilhas de polegarina Isso, 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 isso Poxa Não contavam com minha astúcia? Exatamente, galera Hoje eu vou diminuir de tamanho É impossível É surreal para quem não tem um amigo Chamado Homem-Formiga Agradecer ao Homem-Formiga aí Valeu, mano Valeu mesmo Por ter mandado esse comprimido Aqui está o comprimido Que vai me diminuir de tamanho Ah, tá Ai, tá doendo Nossa, tá doendo mesmo Oh, meu Deus Caramba Deu certo Eu, eu Eu to pequenininho A gente quer transformar o carro do Lucas em um bolo Chegou a hora de personalizar essa belezura Estou pensando, essa cidade não é tão ruim Há bons amigos, muitos limões, muitas visões angelicais Vendo bem, Springfield é um lugar muito legal pra se viver Springfield é uma droga Divisa da cidade de Shelfield Olha aí, para de falar mal da minha cidade, tão ouvindo? Por que não me obriga? Eu não ponho a mão em lixo, eu quem? Ah, então você é um lixeiro Você eu sei que é, mas quem é que eu sou? Um lixeiro Você eu sei que é, mas o que eu sou? Um lixeiro Eu sei que você é, mas o que eu sou? Um lixeiro Um lixeiro reconhece o outro Então joga, então joga o popô na pipa Então joga, então joga Não joga o popô Então joga, então joga Joga o popô Sei que você vai querer ser uma de nós Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Eu vou poder sorrir e o mundo iluminar Venha se juntar a nós Sei que você vai querer ser uma de nós Quando o nosso raio o céu incendeia Início a uma aventura estelar Uma nuvem, a mente bateia Colora minha vida Com tudo que imagino Vou voar